E não tem nada mais importante do que a gente fazer aquilo que a gente ama. O nosso cérebro reage muito bem ao nosso ato de trabalhar com o que a gente gosta. E isso é facilmente a receita para o sucesso, tá? Então vamos lá aprender a fazer uma pintura em tecido com efeito de transparência para você usar no seu face venda e também deixar detalhes mais femininos dentro da sua própria casa. Quem ensina é a Verônica Silva. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada. Parabéns pelo seu dia, viu? Parabéns pelo nosso dia. Olha que coisa mais linda que a pintura da Verônica, gente. Eu fico encantada. E fazer a transparência é um desafio para muita gente que já pinta até há algum tempo. Mas hoje a Verônica vem desmistificar que você pode fazer um jarro transparente, uma taça, um copo. Enfim, a gente aprende agora, certo? E é isso aí. Hoje eu recebi a missão de ensinar um pouco os efeitos da transparência e eu super amei porque é mais no meu estilo de pintura, que eu trabalho mais, né? Que é a pintura mais realista. Então eu quero dar algumas dicas, como você mesmo disse, até eu mesmo, quando eu vou mudar de objeto, ah, para um copo redondo, para um copo quadradinho e tal, a gente tem essa dificuldade. Então eu vou dar algumas dicas que eu uso para a gente poder pintar quando o assunto é transparência, tá? Maravilha. Vamos lá. Bom, o que a gente tem que analisar? Primeiro a gente tem que analisar qual é o tipo de transparência que a gente está pintando. Se ela é retangular, se ela é redonda, se ela é quadrada e etc. Depois a gente tem que analisar se tem alguma coisa dentro dela. Por quê? Porque se tem alguma coisa dentro dela, a primeira coisa que a gente tem que pintar é o que está dentro dela. Porque, afinal de contas, a transparência passa em frente ao que está dentro dela, certo? Por exemplo, nessa taça aqui, tá vendo? Tem vinho nela. Só que, quando a gente for pintar, a gente passa a parte da transparência, o efeito da transparência, em cima do vinho. Para poder indicar que tem coisa dentro dele. Então, primeiro a gente tem que pintar o vinho. Nesse caso aqui que eu trouxe hoje, a gente está pintando uma transparência sem muita coisa dentro. O que tem dentro dela é uma rosa e uma pétala. Eu não adiantei em casa, porque eu vou deixar bem nítido para vocês o que a gente vai pintar. Mas se eu estivesse pintando em ritmo normal, como o nosso modelo, primeiro eu pintaria os elementos que estão dentro do copo, tá? Dentro da taça. Dito tudo isso, vamos lá. Se a gente está pintando transparência, a gente tem que entender que a transparência, ela transparece o que está dentro dela, o que está atrás dela. Então, ela vai transparecer alguma coisa. Nesse caso, ela está transparecendo o nosso fundo, certo? Então, para o nosso fundo, a gente vai trabalhar o fundo inteirinho, pode passar dentro dela, para depois a gente trabalhar os efeitos da própria transparência. Então, vejam que nesse caso, eu indico que vocês risquem um pouquinho mais forte, para que quando a gente passar a tinta por cima, a gente consiga ver. Então, desenhem um pouquinho mais forte. Isso é uma dica muito importante, tá? Principalmente para quem não está acostumado, porque às vezes a gente perde o risco e aí a gente não sabe desenhar, porque tem pessoas que pintam, mas ainda não sabem desenhar. A gente pode perder o risco e aí aquela transparência fica torta. Isso é um outro segredinho, que é, tudo que a gente for pintar de elementos, de vidro, de metal e etc, eles não são tortos. Eles são mais definidos, eles têm o formato definido. Se a gente deixar torto, então vai ser um efeito, ah, então o vidro foi feito errado ou foi feito mais tortinho, teve um defeito, então não é isso que a gente quer aqui, tá bom? Bom, fiz o nosso fundo, vou só mostrar como eu faço esse fundo, ó. Eu pego um pouquinho da misturinha, que é em color e aquarela, tá? Que é um espessante para fazer a tinta fluir um pouquinho melhor. Pego a tinta que eu quero para o fundo e venho aqui, ó, trabalhando com movimentos circulares, certo? Por que que eu estou fazendo fora da taça e não dentro da taça? Porque eu preciso que essa região já esteja seca para a gente fazer o efeito da transparência. Então aqui eu adiantei em casa, tá? Mas é bem simples, ó, movimentos circulares de um lado para o outro. Vê, quando você vai pegar mais tinta, quando eu estiver passando o pincel, ó, e não sair mais nada. Para que que você faz isso? Para ter esse efeito do mais escuro para o mais claro e um degradê, tá? Se eu pegar mais tinta agora, vai ficar uma mancha, porque eu não terminei com a tinta no pincel. Certo? Bom, dito isso, vejam que eu já fiz uma base aqui. Mesmo a nossa transparência sendo transparente, ainda assim ela reflete, ela pode refletir vários objetos que tem no nosso cenário. Aqui no cenário específico da pintura não tem nada mostrando para vocês que é mais escuro, mas pode ter ao redor. Então eu sempre falo que para as minhas pinturas eu invento uma historinha. Então vamos supor que esteja na cozinha, a mesa é escura ou tem uma outra mesa do lado escura, alguma coisa assim. E aí pode refletir aqui e dar esse efeito para a gente. Vamos usar um pincel, ó, bem lixadinho, tá? Não tem um tamanho específico, usem aquele pincel que você tem bem lixadinho. A gente vai trabalhar aqui com as cores cinza, tinta na pontinha do pincel, ó, bem pouquinho. A gente vem aqui, ó, trabalhando o contorno, ó. Olha que simples, trabalhei o contorno. O que você precisa se preocupar, como a gente falou? Com o formato. Então tá vendo que eu tentei deixar o mais delimitado possível, assim, o mais certinho possível? É isso. Vou pegar um pouquinho de nada do azul petróleo. Vê, por que você tá usando o azul petróleo? Tem algumas transparências que eu uso azul, outras transparências eu só vou usar o cinza. Tudo a gente tem que observar o que a gente tá pintando. Quando eu fui pintar isso aqui, eu peguei uma taça de referência e segui a referência da taça. O que é uma taça de referência? É a foto da taça, tá? Então cada um, pra quem não tem experiência ou pra quem não cria seus próprios desenhos, quem é a referência? Os meus trabalhos, o trabalho de outro artesã. Mas pra gente que cria, a referência pode ser uma foto, né? Uma ilustração, alguma coisa assim. Então eu sempre olho a nossa ilustração. Como eu falei, ó, imaginem que a nossa rosa tá toda pintadinha, porque ela tem que tá pintada. O foco hoje é a nossa transparência. Qualquer dia eu venho e ensino uma rosa que eu sei que as mulheradas gostam tudo, né? Ah, é verdade. Ó, vou pegar um pouquinho mais de cinza. E agora a gente vai fazer aquelas partes assim, ó, que a gente encontra também, como eu falei. Vidro é um objeto refletor. O que é um objeto refletor? Tudo que bate nele, tudo que tem perto dele, vai criar incidência no vidro. Então pode deixar o vidro mais escuro, mais claro, ó. Aqui eu vou trazer um pouquinho do azul pra dentro. Tá vendo que eu tô usando quase nada de tinta? Por quê? Porque já tem tinta embaixo. Vamos olhar de novo a outra referência aqui, ó, do ladinho. Tá vendo essa outra taça? Essa outra taça, o fundo já tá de cor diferente. Tá vendo como influenciou de forma diferente a nossa pintura? Sim. Tá vendo? Diferente do modelo que eu trouxe, que é o que a gente tá pintando, ó. Por quê? Aqui tem o reflexo desse vinho, tá vendo? Aqui tem o reflexo da nossa rosa, olha só, pouquinho, mas tem. Então todo vidro, toda transparência é um objeto refletor. Então vai refletir o que tiver no ambiente dela, tá? De formas diferentes. Por isso que eu falo, a gente tem que analisar tudo que a gente tá pintando. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vou fazer a pontinha, ó. Quando eu for fazer o contorno, tinta na pontinha do pincel e eu venho aqui, ó, e faço o contorninho. Ah, a sua primeira taça vai dar certo? Às vezes não, né? Então o que que eu oriento? Que vocês testem bastante, tenha um paninho de base, assim, um pano de teste e testem bastante. Bastante antes de começar a pintar a transparência. Por exemplo, adoro quando eu faço isso, quando eu erro, porque daí eu mostro que todo mundo é capaz de errar, né? Tá vendo aqui, ó? Já não fez o menor sentido. Por quê? Porque eu passei em cima do caule. O certo seria ela passar por trás do caule. Aqui passa por cima e aqui passa por trás, tá? Então tudo isso são coisas que a gente tem que observar quando tá pintando pra dar aquele efeito de acabamento mesmo, pra dar aquele efeito realista, tá? Então toda vez que eu erro, eu falo pras meninas, adoro errar quando eu tô com vocês, porque daí vocês veem como a gente faz pra consertar. Ó, já tirei, certo? Olha só a diferença que deu. Agora sim eu consigo ver profundidade no desenho, certo? Vou continuar então, ó, posso colocar um pouquinho mais do azul mais claro, pra dar aquele efeito mais cristalizado. Sempre puxando e trabalhando com pouquíssima tinta. Eu sempre falo que quando a gente tá preenchendo, a gente trabalha com bastante tinta. Quando a gente tá fazendo os efeitos, a gente trabalha com menos. Ou seja, qual foi o preenchimento da nossa taça? Foi a cor de fundo que a gente fez transparecer. E agora a gente tá trabalhando com menos tinta pra fazer os efeitos, ó. Não se preocupem. Eu sei que olhando assim, e eu falo isso por experiência, porque eu dou aula, né? Olhando assim a gente fazer, sem... Pra as pessoas que não têm muita experiência, vai falar, nossa, que difícil. É como eu disse, sempre tem uma base. Eu me baseei numa foto. Vocês vão se basear na minha pintura, pra quem não tem experiência. E assim vai. Ó, vou colocar um pouquinho de nada de preto aqui. A gente deveria fazer uma sequência de Segunda Eu Começo, o quadro que a gente começou ontem, de pintura, hein? Vou até perguntar pra você que tá em casa, você que acompanha o nosso programa, que tal o Segunda Eu Começo, de aula de pintura, do passo a passo, do básico até o mais avançado, com todos os truques pra gente fazer pinturas bonitas. Que tal, hein, Vê? Ah, eu super topo. Né? E eu posso até trazer um trabalho que a gente vá fazendo ao longo, assim, cada pedacinho, pra mostrar os efeitos de começo, meio e fim. Acho super legal. E a gente já depois de disponibiliza, fala pra turma aí o que é que você vai precisar de material... Antecipadamente, pra elas fazerem junto com a gente. Maravilha. Isso aí, combinado. Ó, então vejam só, já fiz, certo? Vou esperar secar um pouquinho, agora a gente vai trabalhar com um pincel mais molinho. Tá vendo? É um pincel bem molinho, de cerdas bem moles, que a gente fala de filamento suave. Uhum. Aqui eu tenho dois brancos, e aí é outro truquezinho meu. Esse branco aqui é um branco que tava quase no finalzinho no pote, e aí eu coloquei um pouquinho de aquarela pra deixar ele mais fluido. E esse branco aqui é o branco normal mesmo, que vem de fábrica, tá? Pra esse aqui, a gente vai usar pra fazer as marcações mais fortes, que é essa aqui. Tá vendo? Uhum. Já o outro, a gente vai usar com o filete, pra fazer os detalhes mais fininhos, ó. Então, por exemplo, eu quero um detalhe aqui. Quero um detalhe aqui na pontinha. Ó. Tá vendo como já deu outra carinha? Uhum. A gente pode fazer também esses reflexos, ó, com formato. Por quê? Porque a gente indica que tem alguma janela que faz incidência perto, ó. Uhum. Tá vendo? Uhum. E assim, gente, a gente vai fazendo em toda a transparência, detalhe por detalhe. Como eu falei, é só a gente ir devagarzinho, que ela acaba dando certo. E fazendo, seguindo essas regrinhas que eu passei, ou seja, faz o fundo pra transparecer, faz a base da transparência e depois vai aplicando o branco, dá super certo. Muito legal. Amei, amei. Fiquei com vontade de ir mais. Sabe aquela coisa assim, eu quero mais. E por isso é que eu já tô te convidando, pra gente fazer aí um curso completo. Sim, super aceita. Começo, meio e fim, pra que as meninas em casa, os meninos também, tem muito artesão que pinta, muito pintor maravilhoso, né? Pra que você possa colocar em prática aí esse dom e transformar numa grande potencialidade. Obrigada. Muito obrigada, muito bom te receber, parabéns pelas pinturas. Obrigada. Olha quanta coisa linda. Agora, se você já quiser fazer o curso com ela, entre em contato também no V Artes Presentes, no Face ou no V Artes do Instagram, que aí você já tem todos os contatos pra você falar direto com a Verônica e já se inscrever pra fazer as aulas com ela, tá? Verônica Silva, V Artes no Instagram, fica fácil, lá você vai falar com essa maravilhosa. Deus te abençoe, amei suas unhas coloridas, não podia deixar de falar. Mostra ali pra câmera, é uma de cada cor, deve ter dado trabalho pra manicure, né? Um pouquinho, um pouquinho. Olha lá, uma de cada cor, mas ficou um charme. Obrigada. Diferente, né? Obrigada. Única.